Música Quem deseja pagar sua conta da CPFL em Votorantim tem três opções. Vila Nova Votorantim, Jardim Novo Mundo ou Jardim Toledo. Apenas esses três bairros tem comércios que fazem parte do programa CPFL Total. Segundo Alexandre Hugo, gerente de poder público da CPFL, as mudanças no pagamento das contas foram apenas significativas para aqueles que costumavam acertar as contas nas lotéricas. A CPFL, de uma forma até que não tão autêntica, mas verificando até o que outras concessionárias no resto do país já faziam, então ela criou um sistema próprio de recebimento para substituir o sistema das lotéricas. É só esse segmento que houve a substituição. Quem possui débito em conta corrente, quem possui sistema que já faz um relacionamento com o seu banco, para esse não mudou nada. É somente quem faz pagamentos nas lotéricas que agora estão participando desse programa CPFL Total. Consumidores que costumavam pagar a conta no centro geralmente iam até a Pevo, mas a associação não renovou o contrato com a CPFL e só aceita as contas até dia 25 de setembro. Por enquanto nós ainda estamos recebendo a CPFL, isso vai até o dia 25, ou enquanto a CPFL tirar também a nossa máquina. Por que isso? Normalmente, como nós já temos aqui o Caixa Key, que é um correspondente bancário, e o contrato que nós temos com a Caixa, ela não permite dois do mesmo segmento. Por esse motivo é que nós optamos em ficar com a Caixa. Nas ruas as pessoas não parecem satisfeitas com os pontos determinados para o pagamento das contas. A senhora costuma pagar contas de luz na lotérica? Costumava pagar, e não paga mais. Ah, eu não gostei. Ficou bem ruim assim. Eu costumo pagar mais, aí eles não estão recebendo, né? Como que a senhora está fazendo? Eu paguei no Itaú, a moça falou que no Itaú ela está recebendo, por enquanto. Daí depois eles não vão receber mais. Na CPFL a gente liga lá, eles falam que eles são obrigados a receber, só que não estão recebendo. Agora eu não sei como é que fica, né? A gente fica... Porque o único lugar que a gente tem para pagar é na lotérica. Daí não estão recebendo, fica complicado, né? E as contas ficam atrasadas, não tem como pagar. Agora acho que é só no Itaú que eu sei que está pagando, porque os lugares que eles colocaram nas contas, os três lugares, não estão recebendo. A gente já foi lá, não estão recebendo. O senhor vai pagar contas de luz na lotérica? Pago. O senhor consegue? Está conseguindo pagar ainda? Não. Estou. Porque não está podendo pagar ultimamente? Não estou sabendo. Não? A última conta o senhor ainda pagou na lotérica? Paguei. Alexandre explicou que as contas não podem mais ser pagas nas lotéricas, porque a Caixa Econômica não renovou o convênio com a CPFL. Na verdade, as lotéricas são subordinadas à Caixa Econômica Federal. Então nós tivemos uma rescisão de contrato com a Caixa Econômica Federal, e ela sim orientou as lotéricas a não fazer mais o recebimento. Apenas nas lotéricas não é mais possível o acerto. Somente as lotéricas não recebem mais contas da CPFL. Então os bancos conveniados e todos os bancos, inclusive a Caixa e o Bradesco, recebem conta. A diferença é que recebem em dinheiro os demais bancos, com exceção da Caixa e do Bradesco. O Banco do Brasil, por exemplo, você pode ir com dinheiro lá na boca do Caixa, que ele faz o recebimento. O HSBC também na Avenida 31 de Março. 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 O HSBC também na Avenida 31 de Março.